Em todos os bairros há sempre um terreno baldio que acaba virando depósito de lixo e causando transtornos para a vizinhança. Aí acaba que os serviços públicos são chamados para resolver o problema. Mas você sabia que o terreno é responsabilidade do proprietário legal? Quem fala mais sobre isso é a repórter Meire Alves. Meire. Exatamente, Rosa. O proprietário de terreno não edificado ou não habitado é responsável pela limpeza do imóvel conforme o Código de Postura do Município e o Regulamento de Limpeza Urbana de João Pessoa através de decreto municipal. A orientação é da Enlu, que é a empresa de limpeza urbana aqui de João Pessoa e que é responsável por fiscalizar as condutas irregulares que são puníveis com multa. Então, olha só. O proprietário que não está em conformidade com o disposto tem prazo para se adequar antes de ser multado. Segundo o superintendente da Enlu, Ricardo Veloso, a obrigatoriedade de limpeza se estende aos inquilinos dos terrenos não edificados e a outros usuários. Ele ressalta que quando os fiscais da Enlu constatam que a limpeza do terreno não tem sido feita, notificam o proprietário para realizar o serviço num prazo de até 15 dias. E olha, em 2021, a Enlu emitiu mais de 2 mil notificações em razão da falta de limpeza de terrenos. Atualmente, o valor corresponde a R$ 17.180,00. Esse é o valor da multa, tá? O chefe da divisão de fiscalização da Enlu, Geraldo Jean, pontua que a mesma punição para o proprietário que não limpa seu terreno é também aplicada a quem faz descarte irregular de resíduos nas ruas e terrenos públicos ou privados. As denúncias sobre terrenos não edificados e com acúmulo de lixo podem e devem ser feitas pelos telefones. Atenção, 0800 083 24 25, tem também o 3214 76 28.